Pode gravar, que vai repercutir Olha, cê pega essa visão Rimar no metrô dá menos pior do que agressão É bem melhor eu tá aqui no vagão Do que você fazendo cena querendo me botar a mão Não vou desligar, eu vou trabalhar Olha, o patrão, ele vai me ajudar Nunca se esqueça que rima é um espanjo De um lado tá o demônio, do outro lado tá um anjo Olha, cê sabe, deu pra ver Olha ali o que eu vou te dizer Eu quero ouvir o pessoal do vagão Eu tô incomodando Não Não Olha cê fazendo cena feia É só descer Tem outro vagão pra você O bagulho, irmão, é muito louco Quando a pessoa acorda mal, quer fazer o mal pros outros Mas eu mantenho a minha gratidão Porque eu sou brasileiro, mas tenho um bom coração É Tá bom? É isso Eu vou pro outro lado Agora eu vou pro outro lado É isso Vem casas Vai trabalhar É isso Para quem se perguntassem nesta maneira toda Vocês continuem a fazer essas coisas Está tudo ilegal Vocês continuem a fazer essas coisas Que aqui comentámos nos comentários Os vossos estudos não podem fazer Uau Uau Eu vou pro outro lado Eu vou pro outro lado